Mais uma das músicas compostas lá em casa, em Brasília. Descendo em Rio Nilo foi o nosso primeiro single. Descendo em Rio Nilo surgiu, se eu não me engano, em 1982, galera. É bom lembrar o seguinte, o Capital existia antes de eu entrar. O Capital surge em 82, acho que junto com a Legião. Quando o Capital inicial era um trio ainda, eu, Flávio e Louro. Ela é uma música que foi surgindo, assim, pedaços. A gente tocava uma parte, não tinha outra parte, depois a gente fez a outra parte. Nós juntamos duas ideias. Tanto é que o verso é bem diferente do final da música. Esse final da música, eu tinha feito isso antes da entrada do Dinho em outra música. A segunda parte, Descendo em Rio Nilo, a gente reaproveita aquela levada de uma outra música que era o do Capital antes de eu entrar. Mas era uma parte muito legal. A gente, então, vamos pegar aquele pedaço de uma música que a gente nem aproveitou. Vamos pegar aquele pedaço e juntar nesse início de música, que era o começo de Rio Nilo. Então a música é um Frankenstein, uma montagem de uma parte que foi feita separadamente da parte final. Na época que a gente estava compondo essa música, foi a época que a Heloísa entrou para o Capital inicial. Com a Heloísa, a gente começou a dar a cara descendo o Rio Nilo, né? Só que ela tinha outro nome. Ela chamava Segunda-feira. Ela tinha uma letra que a Heloísa escreveu. E que era muito legal, cara. Assim, né? Ela cantava Segunda-feira, eu saí para passear. Segunda-feira, eu saí para passear. Tudo bem até chegar alguém para azarar. Ah, ótimo, né? A gente devia tentar conversar, mas como se entender se ninguém quer perder o seu lugar? Aí o refrão era jogando não dá, seja mais esperto, seja um fenômeno dá certo. Porque o refrão para mim é a segunda parte. Eu entro no Capital, eles já tinham repertório. Eles já tinham músicas. Tinha uma outra menina que cantava no meu lugar, chamada Heloísa. Mas eu não me sentia confortável de cantar as músicas dela, sabe? Falei, beleza, vamos deixar esse repertório para trás. A gente usa alguns trechos harmônicos, algumas levadas, acabam dando em outras músicas. Defendo o Rio Nilo, então, faz parte dessa pré-história, digamos assim, do Capital. E aí, enfim, quando a Heloísa saiu, a gente voltou a trabalhar nessa música, mas fomos pensar em outra letra. Na mesma época, estourou uma música da banda chamada Toto. Rains down in Africa. Qualquer coisa, rains, deixa de chover na África. Rains down in Africa. Rains down in Africa. E quando eu ouvi isso no rádio, eu falei, pô, olha só, por que eu não escrevo uma letra sobre a África? Deu um estalo, assim, né? E eu nem sabia o que os caras estavam falando da África. E, na mesma época, houve um acidente. Aconteceu um acidente no Rio Nilo. Um Rio Nilo, vocês sabem, tem crocodilos, né? São os famosos crocodilos do Rio Nilo. E parece que uma embarcação virou, essas balsas, né? Um barco cheio de gente virou. E os que não conseguiram nadar rápido foram devorados pelos crocodilos, né? É horrível, mas é verdade. Eu sei que eu vi essa notícia no Fantástico ou em algum jornal, enfim. Aí eu falei, cara, que coisa bizarra. E aí essas duas ideias juntaram na minha cabeça. E aí eu falei, pô, a África, então o que é oposição à África? É a Europa. A Europa está um tédio. Aí veio, né, o Transar com o estilo, nós só temos um remédio descendo o Rio Nilo. Não era algo, assim, que veio pronto, né? Ou contar uma história de um personagem fictício, ou fazer uma crítica social. Não, era assim, pô, o que eu vou fazer com esses elementos aí? Aí eu falei, pô, aí podia entrar os crocodilos, né? Descendo o Rio Nilo, eu fico pensando no que você faria se tivesse visto aquilo. Amor de crocodilo. O que é amor de crocodilo, né? Tem aquela expressão lágrimas de crocodilo, né? Que lágrimas de crocodilo é isso? É uma lágrima falsa, né? É uma lágrima que parece que você está triste, mas na verdade você tem uma outra intenção, que você está disfarçando, né? E aí eu pensando nessa expressão, eu inventei amor de crocodilo, né? Que parece que você está amando a pessoa, mas na verdade você só quer devorá-la. Amor de crocodilo descendo o Rio Nilo. Aí fechou, né? Fechou o primeiro verso, né? Eu tinha duas estrofes aí. Sabendo que era uma coisa surreal, que não era, o sentido não dava na cara. Mas eu acho isso uma das coisas legais de compor, é que às vezes você não precisa entregar tudo mastigadinho. O que eu quero dizer é que você não tem que necessariamente fazer sentido para escrever uma letra, ou uma poesia, fazer uma canção de rock. Principalmente as coisas subtendidas, as coisas que têm duplo sentido, são as mais interessantes. Naturalmente veio a ideia de tambores, né? África, tambores africanos, né? Essa ideia também apareceu junto com mais um dos significados associados à África, né? Então eu estou ouvindo tambores, aí já veio a rima, tremores, né? O tambor fazendo tremer, né? Mas ao mesmo tempo, o tremor no sentido que pode ser algo tremendo de medo, que você está assustado, entendeu? Tambores já veio canibais, né? A África tem canibais. Estão passando fome. E o que rimava com fome? Aí veio a última ideia relacionada à África, que é o doutor Livingstone. O doutor Livingstone foi um nobre inglês, sei lá o quê, explorador, que resolveu descobrir onde era a nascente do rio Nilo. E ele vai, se embrenha lá pela África, né? E se perde, some. E aí tem um outro inglês que vai atrás dele, faz uma expedição. Ele encontra o doutor Livingstone. Diz a lenda que eles estão andando lá pela floresta há meses, sabe? Um perrengo do além. E aí, de repente, ele encontra um branco, né? No meio da floresta lá, já meio estrupiado. Aí ele chega pra ele, com toda a fleuma inglesa, e fala Doutor Livingstone, I presume, né? Eu acho, né? I presume, eu suponho, né? Doutor Livingstone, eu suponho, né? Se faltava, eu só tomando um chá, né? Às cinco da tarde, cheio de mosquito, chuva, toda aquela... Imagina, os ingleses numa selva africana terrível, né? E parece que, enfim, o doutor Livingstone passou um perrengue lá, que estava nascente do rio Nilo. Mas, a ideia de falar que o canibais passando fome, cadê o doutor Livingstone? É que eu fiz um... Eu viajei, né, cara? O doutor Livingstone como representante do colonialismo europeu. Então, canibais passando fome, cadê o doutor Livingstone, né? Vindos sabores, demores, vindos da África Que a canibais passando fome, cadê o doutor Livingstone? Ou seja, cadê a cultura europeia, cadê o desenvolvimento, cadê aquela coisa que os europeus foram levar para a África quando fizeram as colônias e, na verdade, só fuderam a bagaça toda, tiraram o que podiam tirar, fizeram guerras horríveis. Então, sem querer, nessa letra meio nonsense, eu quis fazer uma síntese da exploração da África pelo homem branco. É isso. Eu confesso que nessa aí eu fui longe. E ninguém nunca entendeu nada, cara. Então, o que é os canibais passando fome? Cadê o doutor Livingstone? O que é amor de crocodilo? Mas agora, então, vocês sabem o que passou nessa imaginação fértil.